A grande corrida. Oh, vejam, aí está o Pocoyo e a Ellie. Eles estão passeando. Olá, Pocoyo. Olá, Ellie. Nada como um passeio relaxante num dia agradável para unir os amigos e nos fazer sentir bem. Ah! Parece que o passeio relaxante da Ellie e do Pocoyo está virando uma competição. E aí está o Pato. Mas onde ele está indo? Ah, aí está ele. Entendi. O Pato quer que a Ellie e o Pocoyo façam uma corrida de verdade. Mas que divertido. Venham todos. A Ellie e o Pocoyo vão fazer uma corrida para ver quem é o mais veloz. E parece que o Pato quer começar logo a corrida. Então, o que você tem que dizer para iniciar a corrida, Pato? Sim, você diz preparar, apontar e o que vem depois, Pato. Puxa vida! O Pato não consegue se lembrar o que vem depois. Será que algum de vocês pode ajudar o Pato a iniciar a corrida? Digam comigo. Preparar, apontar, vai! E lá vão eles. Muito bem. Isso não é emocionante? E a corrida está muito acerrada. Ah, eu acho que eles acordaram a Sonequita. Oh, vejam isso. Parece que ela também quer participar da corrida. Acho que ela não está conseguindo ir tão rápido. Parece que a Ellie está ganhando a corrida. Ah, não. Que falta de sorte. Parece que a Ellie ficou presa na areia. E aí vai o Pocoyo. Deixando a coitada da Ellie a comer poeira. Ah, quer dizer areia. Espere um momento. Parece que a Ellie teve uma ideia. O que ela vai fazer? Ela está saindo da areia. Vai, Ellie, sai! Ela conseguiu. E lá vai ela de novo. Muito bem, Pocoyo. Você está bem na frente. Você está se esforçando bastante, não é? Caramba, isso é muito estranho. O que você está fazendo agora, Pocoyo? Sorvete. Você parou para tomar um sorvete bem no meio da corrida? Bem, tenho que dizer que você deve estar se sentindo muito confiante para estar tomando um sorvete. E lá vai ele de novo. Olha isso, Pocoyo. Vai! Ah, e aí está a Sonequita. E o Pocoyo e a Ellie estão novamente tete a tete. Que corrida! Ah, não! O que foi isso? Parece que o carro e a motinha quebraram logo agora, no finzinho da corrida. E agora, como o Pocoyo e a Ellie vão conseguir terminar a corrida sem o carro e a motinha? Sabe, eu queria saber se existe um jeito deles conseguirem terminar a corrida. Pare e pense, Pocoyo. Você tem uma parte que ainda funciona. E Ellie, você tem uma outra parte. Será que tem como construir um novo veículo, Pocoyo? Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo e a Ellie a descobrirem como construir um novo veículo? Juntando! Juntando as partes! Sim! Se vocês juntarem as duas partes, vocês vão conseguir terminar a corrida juntos e em grande estilo. Veja só isso. O Pocoyo e a Ellie fizeram um motocarro. Perfeito! Me parece que vocês dois venceram a corrida. Juntos! Bem, na verdade, parece que a Sonequita é a vencedora. Ah, no fundo, o que vale mesmo é brincar. Saber quem chegou na linha de chegada primeiro não é tão importante. O mais importante é saber como se chegou até o fim e com quem. Um viva para Pocoyo! Tchau! Tchau! Até breve! Tchau! 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 Como o limão É azul A cor do céu E o boné do Ocoyô É a sua cor favorita Ele gosta Um montão Vermelho, azul, verde e amarelo Cada um Com sua cor Vermelho, azul, verde e amarelo Todos juntos É melhor Vermelho são Os tomates E os carros Dos bombeiros É também a cor do povo E a cor Dos caranguejos A mina sempre Usa verde Verde é a cor da natureza A cor das plantas E suas folhas Das maçãs E também das peras Vermelho, azul, verde e amarelo Cada um com sua cor Vermelho, azul, verde e amarelo Todos juntos É melhor Vermelho, azul, verde e amarelo Cada um com sua cor Vermelho, azul, verde e amarelo Todos juntos É muito melhor Vem, azul, verde e amarelo toidor Constrava Vem 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 O LIVRO Olá, Pocoyo, o que está fazendo? Olá, livro! Lendo um livro? Que ótima ideia! Vejo que tem uma maçã vermelha, um carro vermelho, uma joaninha vermelha e um coração... Vermelho! Ah, veja só, e um Pocoyo vermelho! Não, um Pocoyo azul! Você tem certeza? Pocoyo vermelho! Vermelho, 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 todo vermelho! Vermelho? Não, Pocoyo, esses são amarelos, como você! Amarelo? L! Olá, L! Ele é amarela! Amarela como no livro! Sabe, L, é que o Pocoyo tem um livro mágico! Conforme ele vira as páginas, tudo muda de cor! Que boa ideia, L! Vamos encontrar o Pato! Sim, Pato! Olá, Pato! Pato! Também temos que explicar ao Pato que graças ao livro, agora tudo vai ficar azul! Pato azul! Parece um mirtilo bicudo! Ah, quer dizer... Acho que você deveria se olhar no espelho! Mas, Pato, você ficou lindo, azul! Ah, é, você tem razão! Um Pato deve ser amarelo pato! Ou verde! Verde! Na verdade, essa é uma cor muito encantadora, vocês não acham? Ah, olha! A Ellie está dizendo que agora é a vez dela ver o livro! Não! Meu livro! Laranja! Que linda cor para uma elefanta! É meu! Roxo! Parece que a Ellie e o Pato não estão muito contentes com essa cor! Caramba, pê! Pessoal, pessoal! Mas quantas cores tem nesse livro? Ah, meu livro! Guarda! Guardar? Quando você guardou o livro, a luz se apagou! Não! As cores ficaram trocadas! Ora, vamos, Pocoyo! Será que você não pode resolver isso? Eu quis dizer, dividir o livro! São! Meu livro! Vamos lá, Pocoyo! Quem sabe, se você dividir o livro, as cores não voltam ao normal! Ah, ou não! E lá vamos nós de novo! Ah, finalmente! Olha só, Ellie! Você voltou a ser rosa! Vejam! As cores se misturaram! Tem razão, Pato! Já está na hora de recuperarem as suas cores! Ah, pessoal! Vocês perderam suas cores! Cor? Ah, não! O livro todo está em branco! Nunca mais veremos o rosa da Ellie, nem o amarelo do Pato, nem o lindo azul do... Ideia! O Pocoyo teve uma ideia! O Pato! Aí é o Pato! Que grande ideia, Pocoyo Mas vocês acham que vai funcionar? Sim, deu certo, deu certo Mas o que? Ah, um viva aos livros e um viva a essa amizade tão cheia de cores Tchau, tchau, até breve O meu carrinho, Lerê Me pergunta, Lerê Se eu queria, Lerê Subir no carro, Lerê Eu respondi, Lerê Agradecido, Lerê Não quero carro, Lerê Que fico tanto, Lerê O nome do parto tem quatro letrinhas P-A-T-O Parto! O meu carrinho, Lerê Me pergunta, Lerê Se eu queria, Lerê Subir no carro, Lerê Eu respondi, Lerê Agradecido, Lerê Não quero carro, Lerê Que fico tanto, Lerê P-A-T-O 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 Parto! P-A-T-O Parto! P-A-T-O 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 Fórmula Pato Bem-vindos à grande corrida do Pocoyo E olhem só que troféu mais incrível O Pato parece ter certeza de que ele será o vencedor E aqui estão os pilotos preparando seus carros para a corrida Ah, você não vai preparar o seu Pato Ah, agora eu entendi Você estava esperando uma encomenda O que será que é? Um motor de um grande campeão Agora sim está na hora de preparar o seu carro Um motor de um grande campeão Ah, ele ganhou vida Pato, o seu carro ganhou vida Mas Pato, você acha mesmo que o seu carro entende você? Ah, eu acho que sim Agora a grande corrida está prestes a começar Os pilotos estão aquecendo seus motores Prontos para competir e saber quem vai ser o mais veloz Pato? Pato? Onde está o Pato? Ah, aí está ele Finalmente estão todos aqui Em suas marcas Prontos? Já Eu não comemoraria assim tão cedo, Pocoyo Uau Parece que nada pode detê-lo agora, Pato Nada, a não ser uma orquestra das bolas Ora, Pato, não seja tão resmungão Não há mal nenhum em dançar um pouco Minha nossa E a corrida continua Pato ultrapassa Pocoyo Seus pneus estão em chamas, senhoras e senhores Vejam a luta pela liderança O Pato se prepara para uma ultrapassagem e... Oh, o que está havendo? Ah, é a Nina Parece que o seu carro quer brincar de bola Que bonitinho Ah, acho que você não concorda comigo O Pato está de volta à corrida Ele está retomando a liderança Está cada vez mais perto, mas... O que é isso? Ah, não! Cuidado, Ellie! A Ellie está a salvo Ufa, ainda bem, certo, Pato? Pato? O que você está fazendo, Pato? Ah... Oh! Oh-oh! Oh-oh-oh! Oh-oh-oh! Oh! Ah! Oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh! O que você está fazendo? Oh-oh-oh-oh-oh! Camaradagem, que exemplo de espírito esportivo. E que tratamento de beleza relaxante. A corrida está na reta final. Pato ultrapassa Ellie, ultrapassa Pocoyo e se aproxima da linha de chegada. Ah, tão perto. E Ellie é a vencedora e Pocoyo chega logo atrás. Mas que corrida, senhoras e patos. É isso aí, o verdadeiro vencedor desta corrida. Pato, você realmente acha que merece esse troféu? É para o carro. Ele ajudou a todos, não concorda? Você pode não ter ganhado a corrida, mas com certeza ganhou um novo amigo. Muito bem. Um viva essa amizade vencedora. Tchau, tchau. Até breve. A roda do ônibus vai girando Vai girando, vai girando A roda do ônibus vai girando Pela cidade Olimpa para a brisa Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, 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 swish Olimpa para a brisa Swish, swish, swish Pela cidade A roda do ônibus vai girando A roda do ônibus vai girando Vai girando Vai girando Pela cidade A roda do ônibus vai girando Vai girando, vai girando Vai girando Pela cidade A roda do ônibus vai girando Pela cidade Casa Olá, Ellie O que você está fazendo? Está pintando? É claro Você está pintando a casa de rosa É uma cor bonita Ah, claro É muito bonita Eu quero dizer Essa é a cor mais bonita do mundo inteirinho Olá, Pocoyo Olá, Pato Oi Minha nossa Ainda falta muito para ela e terminar Acho que uma ajudinha cairia bem Pintar Parece que ela adoraria ter uma ajuda Pintar Minha nossa Ellie A sua casa ficou mesmo bastante rosa O que foi, Ellie? Pintar Pintar Uma boa lata de tinta rosa Uma boa lata de tinta rosa Ah, Pato Acho que a Ellie não gostou da sua cor Pintar A Ellie insiste que você pinte a casa de rosa Não, azul Não, azul O Pato O Pato fez um retrato seu na parede, Ellie Mas, Ellie, não é tão mal assim pintar com outras cores Pintar 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 Mas, Pintar Mas, Pocoyo Essa não Pato Pintar 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 Pessoal Talvez seja melhor vocês... Calma pessoal, esperem Se vocês não se acalmarem, nunca vão resolver esta situação Que bagunça, precisam dar um jeito Boa ideia, Ellie! Cada um pode pintar uma parte Ah, que maravilha! Agora sim, a casa está linda! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Olha! É o Pato! Ellie, eu acho que o Pato quer ir com você. O que foi, Pato? Você quer dirigir? Que gentileza a sua. O que você acha, Ellie? Calma, Pato. A Ellie quer ter um dia tranquilo hoje. Ah, agora sim. Eita! Mais amigos, Ellie? Ah! Ai, 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 ai! Tchau, 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 tchau. Um a mais não faz mal nenhum, não é, Ellie? Ha, 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 ha! E lá vamos nós, todos juntos. O que foi, Nena? Ah, é claro. Pato, é melhor parar o carro. Você também, Pocoyo. Vamos lá. Ah, é melhor parar o carro. Vamos lá. Era só o que faltava. Para que lado fica a praia? Já que tá. Ah, por ali. Ah, muito bem, Ellie. Talvez ele possa nos dizer como chegar lá. Mas, mas, nós voltamos para o mesmo lugar. Ah, não. De novo, não. Esperamos. 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 есcaração open do gal. Eller de hol念atиз gjortém. Todas por jadirniz legal Entscheidung. Estou a Loop. Estou a Loop. Ser a Loop. Esperamos. elder de ma przedstawia. � Teco louca. Esperamos. 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 Finalmente, que comece a diversão sob o sol. Bom, Ellie, não há nada melhor do que admirar esse lindo pôr-do-sol com os amigos, não é? Mesmo que tenha sido um tanto difícil chegar até a praia. Tchauzinho, pessoal! Cores Olá, Pocoyo! Oi! Blocos de construção? Que legal! O que foi isso? Amigo! Você fez novos amigos? E eles são tão coloridos! Tore-tore-tore-tore-tore! Tem um azul... E um amarelo... E um verde... E um vermelho... Amigos! Esperem, Pato! Esperem! Ah, entendi! Você vai mostrá-los ao Pato! Amigos? Para onde eles foram? Para onde eles foram? Professor Pato! Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma lição com o Professor Pato! Professor Pato disse que quando há sol e chuva, algo maravilhoso aparece! Um arco-íris! Arco-íris! Que lindo! Lindo! Muito bem, lagarta! Soninho, você sabe dizer como isso se chama? Será que alguém pode ajudar o Soninho? Arco-íris! É um arco-íris! Hum... Parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa! Arco-íris! Maravilha! Agora todos aprendemos sobre o arco-íris! Lição aprovada pelo Professor Pato! Amigos! Amigos! Amigos? Ainda não encontrou seus amigos, Pocoyo? Ali está um deles! Está bem ali! Vocês podem dizer ao Pocoyo que cor ele deve procurar? Amarelo! É o amarelo! Amarelo! Ali está um! Que cor é aquele? Azul! Ele é azul! Que cor agora? Verde! Oceano! Ali! Que cor o Pocoyo deve procurar agora? Vermelho! O vermelho! Mori! 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 Arxafi, arxafi, arxafi! Arxafi, arxafi, arxafi! 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 Oceano! Cardápio de número... Um! Dois! Três! Seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, hora para um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. Uma laranja. Muito bem. Uma laranja. Minha nossa. Que tal uma fatia de melancia em vez disso? Uma fatia de melancia. Uma fatia de melancia. Pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações tem ali? Um coração. É isso. Um. Veja, pato. Estes são os novos amigos do Pocoyo. Tore, Tore. 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 Vermelho. Tore. Verde. Amarelo. Azul. Tore. Maravilhoso. Você tem amigos muito coloridos, Pocoyo. Vamos cantar Vermelho Azul Amarelo Verde Cores Temos as cores Vermelho Azul Amarelo Verde Vermelho Azul Amarelo Verde Verde Vermelho Azul Azul Amarelo Verde Arco-íris Calamidade Virtual Parece que esse chá está delicioso, Ellie. Quem é a sua amiga? Ah, Daisy. Prazer em conhecê-la, Daisy. Ah, olha, é o alien raivoso. Ele veio tomar um chá com a Ellie e com a Daisy. Ah, olha, é o alien raivoso raptou a Daisy. Ah, olha, é o alien raivoso. Música Pocoyo, cuidado! Poxa vida, Pocoyo! Você perdeu! É mesmo, Pocoyo, esse troféu é muito bonito! Mas não se esqueça da sua missão! Não se esqueça da sua missão! Não se esqueça da sua missão! Pocoyo, veja só! Um bônus! Muito bem, Pocoyo! Você passou de fase! Veja, Pocoyo! É uma chave! Talvez, se fizer a Sonequita dormir... Pocoyo, essa canção de Nenar é horrível! Acho que você precisa de ajuda! Depressa, Pocoyo! Pocoyo é a sua chance! Tenha cuidado, Pocoyo! Pocoyo, esta fase parece difícil! Pocoyo, lembre-se de que você ainda tem um bônus! Você conseguiu, Pocoyo! Muito bem, pessoal! A Alien não precisa ser tão raivoso! Da próxima vez que quiser algo, é só pedir com delicadeza e educação! Colorindo o meu mundo! Ah! Aí está o Pocoyo! Olá! Oi! Pocoyo! Que brinquedos bonitos! E que cores legais eles têm! O que foi, Pocoyo? Você está vendo alguma coisa lá? Caramba! O que é isso que você achou, Pocoyo? Caramba! Parabéns! Isso parece muito interessante! Botões! Sim! Por que não? Tente! Aperte um desses botões! Vamos ver o que acontece! Caramba! Caramba! Veja só isso! O seu trem ficou vermelho! Caramba! Caramba! Veja isso O que será que está fazendo as cores mudarem? Você sabe, Pocoyo? Será que vocês podem ajudar o Pocoyo? O que vocês acham que ele está fazendo que está mudando a cor das coisas? Apertando os botões Sim, eu acho que vocês estão certos Quando o Pocoyo aperta os botões desse brinquedo, as cores mudam Tente apertar um outro botão, Pocoyo Sim, é isso mesmo, é o brinquedo Ele muda a cor das coisas Incrível Sim, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é o brinquedo Olá Ah Beato 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 Todos os blocos ficaram vermelhos Legal! E uma nova cor para o rádio Uau! Cuidado, Pato! Minha nossa! Opa! Cores, cores, cores! Minha nossa! Cuidado, Pocoyo! Pocoyo? 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 Você está se divertindo mudando as cores? Sim! E você acha que estão todos se divertindo também? É mesmo? Você gostaria de colocar as coisas de volta ao normal, Pocoyo? Bem, tenho certeza que podemos fazer isso. Só precisamos nos lembrar qual é a cor que cada um tinha antes. Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Por que vocês não avisam quando o Pocoyo acertar a cor? Vamos lá, Pocoyo! Comece a testar algumas cores. Primeiro, qual é a cor do pato? Rosa? Não! Azul? Não! Amarelo? Isso mesmo! O papel é amarelo! Sim! Vamos ver quem mais! Ah, sim! A Ellie! Vejamos então. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo qual é a cor verdadeira da Ellie? Amarela? Não! Azul? Não! Rosa! Ela é rosa! Sim! Ela é rosa, é claro! Eu acho que agora está tudo de volta ao normal. O que foi, pato? O que está errado? Poxa! O chapéu do pato ainda não está da cor certa. Você está vendo, Pocoyo? Muito bem, Pocoyo! Foi um ótimo trabalho de todos vocês! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! O engarrafamento É o Pocoyo! O que será que ele está fazendo? Ele tem um apito Um semáforo E um cruzamento E um cruzamento O Pocoyo é um guarda de trânsito Fantástico! E agora, um momento de silêncio com Sonequita Olá, Pocoyo! Uma bicicleta Bicicleta! Um ônibus Um ônibus Um carro Ora, Pocoyo Carro Carro Tchau! Carro! Bem, boa noite! Puxa vida! Puxa vida! Ninguém está prestando atenção no semáforo ou no apito Vocês podem me dizer o que é isso? É um apito! Um apito Certo! E aquilo? Um semáforo Certo! Luz vermelha significa pare Uma luz verde significa siga Essa não Minha nossa! Vocês podem dizer ao pato o que é isso? Faixa de pedestre! Quando você for atravessar a rua, deve usar a faixa de pedestres Fechele! Fechele! Fecheัло! Fechele! Fechele! Rechele! E agora é hora de Fred Mandou Aquela brincadeira maravilhosa Onde todos se levantam e fazem O que Fred manda Fred Mandou Sentar É isso aí, todo mundo sentado 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 Fred Mandou Levantar Levantando Todo mundo levantando 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 Fred Mandou Deitar Deitado Deitado Vamos todos nos deitar Fred Mandou Acabou Essa não Isso não parece bom O pato disse Por favor, seja nosso guarda de trânsito, Pocoyo Vocês precisam prestar atenção no semáforo Na faixa de pedestres E no apito Agora vocês sabem Por que precisam de um guarda de trânsito Bem melhor Vamos cantar Se você atravessar a rua Você é faixa de pedestres Olhe para o semáforo E no seu apito Tu guarda de trânsito Semáforo Faixa de pedestres Se você atravessar a rua Se você atravessar a rua Você é faixa de pedestres Olhe para o semáforo E no seu apito Tu guarda de trânsito Se você atravessar a rua O buraco negro É o Pocoyo, a Ellie e o Pato Oi Do que estão brincando? Bolinhas de gude Que divertido Vejamos O objetivo é pôr sua bolinha de gude No buraquinho ali no meio Não é? E como estão se saindo? E você, Pocoyo? É uma bolinha de gude preta especial Ah, eu sinto muito, Pocoyo Você quase acertou E agora? É a vez de quem? Espere O que está acontecendo? Viva! Está bem, Pocoyo Mas como a sua bolinha de gude Se moveu sozinha? Acho que vocês descobriram Um buraco negro Ele suga tudo O que estiver por perto E vocês sabem O que isso significa, não é? Hã? 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 Pocoyo Acho que não é hora de dançar Vamos Afastem-se desse buraco Boa ideia Aguentem firme, pessoal Hã? 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 Isso foi engraçado Mas precisamos arrumar um jeito De tirar a Ellie dali Será que alguém pode acender as luzes? Ah, que alívio Parece que está tudo bem Exceto por um pequeno detalhe Todas as cores estão invertidas Incluindo as de vocês Pato Você não é mais amarelo Agora você é roxo Hã? Hã? E Ellie Agora você é verde Hã? Gostaria que tudo voltasse ao normal, não é mesmo? Hã? Bem Talvez seja possível Hã? Está tentando encontrar uma forma de voltar ao seu mundo, Pocoyo? Bem Talvez Sua bolinha de gode preta seja a solução Talvez ela possa levá-los de volta para casa Isso mesmo, Ellie Ali está ela Neste mundo, a bolinha de gode preta do Pocoyo só poderia ser branca Mas e agora? É isso aí? Um buraco branco? Culem, pessoal Não quer ser amarelo de novo, Pato? Com certeza, este não é o mundo de vocês Vocês viraram papel É melhor encontrarem aquela bolinha de gode Bom trabalho, Pato Minha nossa Agora viraram balões Pessoal, vocês voltaram Não se esqueceram de nada, não é? Boa pergunta, Pato O que vocês vão fazer com ela? Aham! Parece que o Pocoyo teve uma ideia Um foguete? O que vai fazer com ele? Ah, entendi Então vou iniciar a contagem regressiva Prontos? Três Dois Um Lança! Minha nossa Vejam só Anoiteceu Sabem o que isso significa, não é? É hora de festa Tchau, tchau Até breve Preparar Apontar Já Olá, Pocoyo Oiê Olá, Eli e Pato O que está acontecendo aqui? Corrida Ah, entendi Vocês estão apostando uma corrida Que divertido Muito bem, pessoal Preparar Apontar Já E Eli assume a liderança Seguido de Pocoyo em segundo E em terceiro lugar está Pato Esperem Pato Pato está em primeiro Coitados da Eli e do Pocoyo Surfendo na internet Com Eli Oi, Eli Eli, Eli, Eli Procure, 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 Eli O Pocoyo O Pocoyo quer que você procure por uma palavra em seu computador Rápido 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 Eli está procurando por coisas rápidas Rápido Rápido Sim, isso é muito rápido Muito, muito rápido Mais, mais, mais Lento Pocoyo Pocoyo gostaria de ver algo lento Lento Isso é lento Muito lento Obrigado, Eli Sim, obrigado, Eli Bom trabalho Sim, Pato Você continua em primeiro lugar Ah, não Você está em segundo L está em primeiro Oh, lá vai o Pocoyo Vocês podem me dizer quem está em primeiro lugar? L A L está em primeiro É isso mesmo E quem está em segundo? O Pato está em segundo É Cato Vocês acertaram E quem está em terceiro? O Pocoyo está em terceiro Pocoyo Isso não foi legal Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah, eu entendi Você está concentrado nesta imagem Você sabe o que é isso? Por que você não liga os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo Você sabe que animal é este? Hum Vamos ligar mais pontos Agora você sabe que animal é este, Pocoyo Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É o porco É isso mesmo É um porco Bom trabalho Parece que o Pocoyo continua em primeiro lugar E aí vem ele e o Pato Ah, não Tem alguma coisa errada no carro deles E no do Pato também Veja Ele e Pocoyo estão correndo a pé Que maravilha Todos chegaram em primeiro lugar Que corrida emocionante Vamos cantar Preparar Apontar Já Primeiro Segundo Terceiro Preparar Apontar Já Rápido Lento 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 Preparar Apontar Já Primeiro Segundo Terceiro Primeiro Segundo Segundo Terceiro Segundo Terceiro Pai Lento Lento Terceiro Preparado Preparado Apontar Já Pintando com o Pocoyo Olá, Pato Um pincel Você está pintando Ótimo O Pocoyo tem um giz de cera E você, Eli? Lá Gil Ótimo! Frutas? Ah, entendi! Vocês estão pintando natureza morta. Que maravilha! Olá, Soninho! Vocês podem dizer a Soninho o que a Ellie está segurando? Um lápis! Isso mesmo! Um lápis! A Ellie está desenhando como um lápis. E o que é isso? Um pincel! Isso mesmo! O Pato tem um pincel. E o Pocoyo? O que ele tem? Giz de cera! Muito bem! O Pocoyo tem um giz de cera. Soninho quer estar no quadro? Lindo! O show dos irmãos marcianos! Bloco de notas. Bloco! 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 É um bloco de notas! Paleta! Paleta Mochila Mochila Cinco morangos Bom trabalho, Pocoyo Essa não Que belo desenho, Ellie Essa não Soninho Não é legal comer a natureza morta Frédio Maldão Frédio Maldão Frédio Maldão Frédio Maldão É isso aí Girando Todos girando Girar é muito divertido Frédio Maldão Frédio Maldão Rir Vamos lá, vamos rir É isso aí, rindo, rir é divertido Frédio Maldão Caminhar Caminhar Caminhando Todos caminhando Muito bem Frédio Maldão Acabou Acabou Ora, Soninho Não é tão ruim O que é isso? Veja os quadros dos seus amigos Tem um feito com lápis Um feito com giz de cera E um belo quadro feito com um pincel Parece que Soninho gostou muito dos seus quadros Um viva! Vamos cantar Eu gosto de pintar Algo legal Algo bonito Eu pinto com meus amigos Cada um de nós Tem um jeito seu Você pode usar A paleta E o pincel Um lápis Ou talvez um giz de cera Pincel Paleta Lápis Giz de cera Um lápis O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você pode usar Uma paleta E um pincel Um lápis Ou talvez um giz de cera Rodas Rodas Olá, Ellie O que você tem aí? Uma bicicleta? Que maravilha! Espere Espere Veja essas rodas O que é isso? Patinete Um patinete E que belo patinete Você viu isso? Pato também quer passear Um skate Ótimo Ah, que divertido E agora Um momento de silêncio Com Sonequita Olá, Pocoyo Um ônibus 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 Um trem Bora, Pocoyo Trem Tchau Trem Bem Boa noite Lagarta Cuidado Vocês podem dizer A lagarta O que ela está usando? Bicicleta É uma bicicleta Certo Uma bicicleta E o que o Pocoyo Está usando? Patinete É um patinete Um patinete Certo E o que o Pato Está usando? Skate É um skate Um skate Muito bem A lagarta Disse que também Quer passear Fred Fred E agora Fred Fred E agora Agora é hora de Fred Mandou. Aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred Mandou andar para trás. Andar para trás é divertido. Opa! Fred Mandou rolar. Vamos! Rolando no chão. Fred Mandou pular. Isso. Todos pulando num pé só. Muito bem. Fred Mandou. Acabou. Você não está se esquecendo de nada, lagarta. Capacete. Exatamente. Minha nossa. O skate é muito grande. O patinete também é grande demais. A bicicleta também é grande demais. Ah, pobre lagarta. Tudo é grande demais para ela. Você teve uma ideia? Veja. O pato está levando a lagarta no skate dele. E a Ellie está levando a lagarta na bicicleta dela. E agora, o Pocoyo está levando a lagarta no patinete dele. Uau! Passear com os amigos é divertido. Se você puder andar de bicicleta, de patinete ou de skate, você pode ir onde quiser. Não importa se é longe. Não importa se é perto, não importa se é longe o lugar. Patinete! Patinete! Bicicleta! Bicicleta! Skate! Skate! Patinete! Bicicleta! Skate! Skate! Se você puder andar de bicicleta, de patinete ou de skate, você pode ir a qualquer lugar. Não importa se é perto ou se é longe o lugar Um Bando de Amigos Olá, Pocoyo O que é isso? Parece um... Ah, isso é estranho Sem dúvida é de uma cor bonita e brilhante Será que algum de vocês sabe dizer que cor é essa? É vermelho Isso mesmo, é vermelho Parece que você precisa conseguir pegar ele Ah, mas isso pode ser difícil Talvez ele só queira brincar, Pocoyo Não, não, Pocoyo Não é tão ruim assim Sim, eu entendo que você se sente frustrado, Pocoyo Ahn? Ele acabou de falar? Sim, ele falou Talvez alguém deva responder Eu! Você, Pocoyo Agora é sua vez, Pato Parece que não está funcionando Assim é melhor Linha nossa Pra onde ele foi? Será que ele volta se nós gritarmos bem alto? Cadê você? Bom Atenção Cadê você? Novamente Cadê você? Hum, será que a gente consegue gritar mais alto, Pocoyo? Mais alto Novamente Cadê você? Sim, sim, Pocoyo Estava bem ali Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê? Seu novo amigo é bem brincalhão, Pocoyo Este deve ser outro amigo E outro De quantas formas diferentes eles são Vamos contar Um Dois Três Olá, Ellie Parece que seu amigo quer te dizer algo, Pocoyo Não é mesmo? Ah, a dança deve ter dado a ele alguma ideia O que será que estão planejando? Parece que estão preparando alguma surpresa O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Tchau 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 Rádio, rádio Muito bem, que música bonita Um viva para o Pocoyo E um viva para encontrar Novas formas de brincar Tchau, tchau, até breve Pega Lola, pega Hoje Pocoyo e Lola Estão indo à praia Olá Pocoyo Olá pra Lola também Oi É isso aí Um dia na praia Eles estão levando a lancheira E um guarda-sol e... Pocoyo Onde você está indo? A praia não é por aí? Ah, boa ideia, Pocoyo Uma bola Uma bola redonda Laranja e pequena Uma ótima coisa para se levar para a praia Redonda? Sim Redonda Como um círculo Muito bem, Pocoyo Bem, tenho certeza que a Lola vai adorar pegar a bola na areia Agora é melhor irmos Ah, Pocoyo A praia também não é por aí Ah, minha nossa Aí está você E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Qual delas é a sua? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola é redonda É a redonda Redonda Isso mesmo, Pocoyo Sua bola é a redonda Agora a gente pode ir para a praia Aham Nosso amigo Pato parece estar se divertindo Muito bom, Pato Mas... Ah, cuidado Essa foi por pouco, não é, Pato? Ah, lá vem a Lola Tadinho do Pato E depois de tanto esforço Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui Você pode ajudar? Redonda Hum, sim O Pato tem razão Todas elas parecem ser redondas Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? É a laranja A bola é laranja Laranja Ah, a Lola achou também? Ai, não De novo, não Sinto muito, Pato Ah, malabarismo Mas que ótimo Cuidado Ai, ai, ai Olá, L L L L Hum, isso parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez você devesse contar para L como é a sua bola Redonda Laranja Não, não é só isso Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda Laranja E... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena Isso mesmo Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia Estou vendo muito bem Parece que chegamos aqui, apesar de tudo Um viva para Pocoyo Pois bem Hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo E para mim também, afinal Tchau, tchau Tchau Tchau, até breve Pato preso Olá, Pocoyo Oi Ah O que é isso? Porta Sim O que será que tem atrás dela? Vocês acham que o Pocoyo deveria abrir a porta e descobrir? Sim Abre a porta Uma porta? Para o céu? Mas que diferente Pato Pato Pato, céu Olha Minha nossa O que será que aconteceu com o céu? Eu acho que o Pato quer continuar olhando o peixe O que será que aconteceu com o Pocoyo? 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 Pato? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde o Pato foi? Ele abriu sua porta! Pato, aí está você! O Pocoyo está te procurando! Espere! Pocoyo! Ele acabou de passar! Pato! Pato, espere! Caramba! Pocoyo! Sinto dizer que ele acabou de passar mais uma vez! Minha nossa! Essa porta é esquisita! Tente novamente! Você viu ele? Pato! Sim! Ele estava aqui agorinha! Aí está ele de volta! Caramba! Outra porta! Mais portas! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Amérique! Terráiti! Música Aaaaaaah! Não, não, Pocoyo. Não desista. Esse barulho é conhecido. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo quem fez esse barulho? O pato! É o pato! Acho que vocês estão certos. Parece o pato. Talvez você devesse chamar alguém para ajudar, Pocoyo. Ellie! Olá, Ellie. Pato, pato! Viva! Você encontrou ele! O que foi, Ellie? Você está ocupada? O que será que a Ellie está fazendo que é tão importante? Ah, eu entendi. É por isso que a Ellie estava tão ocupada. Ela estava preparando uma festa. Que divertido. Um viva para o Pocoyo. Um viva por não desistir. Tchau, tchau. Até breve. Os quadros do pato. Olá, Pocoyo. Oi. A Ellie está segurando um pote? Ah, entendi. Ela está pintando. Este é um jeito muito diferente de pintar. O que é isso? Macaco? Você acha que é o som de um macaco? Será que vocês podem dizer ao Pocoyo se é mesmo um macaco? Não é um macaco. É o soninho. Isso mesmo. Não é um macaco. É o soninho. E veja só. Ele também está pintando. Excelente. Ah, o Octopus também vai fazer um quadro. O que você vai pintar? Ah, você ainda não sabe. Entendi. Pato, você não vai pintar, não? Talvez sim. Talvez não. Hum. Acho que o pato não acha pintar uma coisa tão divertida assim. Aham. Hora de uma grande exposição. Aqui está Soninho com seus canapés. Hum, que delícia. Ah. E aqui está o quadro da Ellie. O que você achou, Pocoyo? Lindo. Poderoso. Ah. E este deve ser o quadro do Soninho. O que foi, Pocoyo? Você está tentando pensar em palavras para descrever o quadro? Ah, claro. Vibrante. Rigoroso. Dinâmico. Ah, cuidado. Cuidado, Soninho. Não fique muito... Empolgado. E aqui está a linda obra do Octopus. O Pocoyo gostaria de saber do que é o quadro. Ah, entendi. Ah, sim, 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 é claro. Ele diz que é um rabisco. Oh. Ah. E aqui está o quadro da Sonequita. O que você achou? Honesto? Verdadeiro. Sonolento. Pato, você finalmente decidiu fazer um quadro. A gente pode dar uma olhada? O que? Pato, você pintou isso? E tem mais? Minha nossa. Você tem mais quadros? Deixe-nos ver tudo. Você pintou tudo isso? São impressionantes. Você pode pintar uma para nós agora? Ah, vamos lá, Pato. Todos nós adoraríamos ver você trabalhando. Vocês não gostariam de ver o Pato pintando um quadro? Sim, pinte um quadro, Pato. Vamos, Pato. Você não tem o material necessário? Isso não é problema. Pronto. Aí está. Uma tela branquinha. Você está com sede? Aí está a água. Muito bem, Pato. Estamos prontos. Nos impressione. Minha nossa. Pato, não foi você quem pintou aqueles quadros, não é? Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, leve os quadros de volta para o local onde você os pegou. Muito bem. Aqui está uma tela novinha em folha. Tente pintar. Ah, está bem. Você não gosta de pintar. Então, do que você gosta? Flores. Você tem razão. Elas são lindas. Então, por que você não pinta flores? Não, mas não tem nada do que temer. Veja. O Pocoyo desenhou uma flor maravilhosa. Pato, você conseguiu. Você pintou um quadro. E é magnífico. Isso é fantástico. Então, não está feliz por ter tentado? Conviva para o Pato. Conviva por tentar coisas novas. Tchau, tchau. Até breve. Faz um quadro para mim. Olá, Pocoyo. Oi. Espere um instante. Você vai pintar um quadro? Oh, que maravilha. Mas, Pocoyo, o que ou quem você vai pintar nesse quadro? Amigos. Que ideia maravilhosa. Pintar um quadro dos seus amigos. Quem é que você vai pintar? Você vê alguém por perto? Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Quem vocês acham que ele deveria pintar? A Lola! Lola, que ótima ideia. Tenho certeza que a Lola vai ser uma modelo perfeita. Não se mexa. Ah, essa cor está perfeita para a Lola. Não se mexa. Lola, Lola, Lola. Ah, bem. Deixa pra lá, Pocoyo. Você pode pintar algum outro amigo seu. Pocoyo, pinta L. Ah, L. Você está muito bonita nessa pose de modelo. Lola, por favor. Não se mexa. L. L. Não se mexa. Eu acho que a L está agitada demais para você conseguir pintar um quadro dela hoje, Pocoyo. Mas tem que haver mais alguém que você possa pintar. Pocoyo pinta pato. Hum, que pose mais interessante. Esse quadro vai ficar fantástico. Pocoyo pinta pato. Pocoyo pinta pato. Pocoyo pinta pato. Ah, coitado do pato. Ele tentou ficar parado para você, Pocoyo. Pocoyo. Onde você está indo? O que houve? Ah, eu entendi. Você ficou triste pela forma que as coisas aconteceram, não é? Mas, Pocoyo, vamos ver como ficou o quadro? Não. Ah, vamos lá, Pocoyo. É só uma olhadinha. Não. Talvez vocês aí possam ajudar. Vocês poderiam pedir para o Pocoyo se a gente pode ver o quadro dele? Talvez, se vocês pedirem, ele mostre para a gente. Vamos lá, perguntem a ele. Deixa a gente ver o quadro. Por favor. Poxa, ele está maravilhoso, Pocoyo. Vejam só. Dá para ver o laranja representando a Lola, o rosa da L e o desenho do pato representando o pato. Viram? Viu, Pocoyo? Você é um ótimo artista. E seus amigos têm sorte de ter um quadro tão lindo. Um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau.